Olá a todos do canal Hot Notícias e galera, videozinho Rapidex. Quando eu falo Rapidex, é um videozinho que acende aproximadamente um minuto, um minuto e pouquinho, apenas para informar quem foi eliminado neste paredão, ok? E mais uma vez, o canal acertou, ok? O canal Hot Notícias, que já faz há muito tempo aí essas enquetes, né? Erramos apenas uma até hoje e mais uma vez acertamos. Depois, Thiago Leifert entrou e disse o seguinte, sair é muito difícil, não queiram sair, não saiam, dá saudade depois, disse ele antes de anunciar a eliminação. E adivinha quem foi eliminado? Hein? 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 Vocês conseguem? Carol? Danley? Ou Paula? Galera, é o seguinte, Danley, isso, Danley foi eliminado, eu coloco aqui na descrição do vídeo o percentual, tá certo? E conforme havíamos previsto em nossas enquetes, Danley foi o eliminado desta semana, deste paredão do BBB 2019, já era bastante aguardado, ele que vem aí fugiu dos paredões, mas quando caiu, saiu. Até rimou, hein? É isso aí, galera, deixa o seu like pro vídeo, se inscreve no canal, notícias do BBB 2019 aqui em primeira mão no canal Hot Notícias.